Fala tio Chico, boa noite, César Correia aqui falando. Oi César. Tio Chico, de um tempo pra cá Yamaha tem vendido bastante, tem batido vários recordes aí de venda, a Ronda tem dado uma queda de um tempo pra cá, tem caído as vendas e a Yamaha tem superado, né, chegando acho que quase 20%, se eu não me engano. Tio Chico, resumindo Tio Chico, você fez um vídeo aí sobre o projeto Ribanceira da Yamaha e eu fiquei meio confuso, será que o brasileiro tem síndrome de Estocolmo, né, porque quanto mais a marca, com perdão na palavra, caga pros consumidores, mais ela vende. E aí Tio Chico, como é que fica a situação aí? A Yamaha tem vendido bastante. Eu confesso que eu sou um chuchu lover, eu gosto muito dos produtos da Yamaha, mas tenho observado também o mercado, tá bom? Me fala aí o que você achou desses índices aí, não sei se você tá ligado nesses índices, mas fala pra gente aí o que você acha. Valeu, grande abraço, meu amigo. Um beijo. E muito obrigado, seu canal é massa. Um beijo, César. Deixa eu te explicar uma coisa. O problema é que nem todo mundo fala a real, entendeu? O que que acontece mesmo no mercado. E eu vou te mostrar aqui o que que acontece de fato. Só mostra um ponto pra tentar justificar o discurso, né, a narrativa. A Yamaha, ela sempre aproveita quando a Honda, ela diminui a produção pra alavancar a sua própria produção. A Yamaha, ela nunca aumenta a produção quando a Honda está todo vapor. E eu vou mostrar pra você quais são os momentos. Ano passado, vamos voltar um pouco mais, 2020. De 2020 a 2021, a Yamaha, se não me engano, ela fez três ou quatro paradas da fábrica. Parou. Se pedir pra parar, parou. Parou. A Honda não parou. A Honda foi. A Honda continuou mandando a peça de paraquedas, mandando o avião pegar a peça, jogando de paraquedas. Não importa. A Honda se parou, parou uma vez. Se eu não me recordo, parou uma vez. Aí tem gente que fica achando que eu sou pago pela Honda, que eu defendo a Honda. Não. Eu tô querendo mostrar pra vocês o que uma marca faz pra não perder a linha de produção e pra continuar produzindo. E o que uma outra marca que não faz isso. E aí fica aparecendo que a Yamaha, ela é uma empresa que tá botando muito dinheiro, investindo. Ela só tá correndo atrás do próprio prejuízo. A Yamaha, ela ficou dois anos parando a montagem de motos. E é isso que as pessoas não falam. É esse tipo de dado que vai pro viés de confirmação. Entendeu? Pra mostrar que a marca está vendendo e tá sendo um sucesso de venda. Não. A Yamaha é a pior montadora do Brasil. É uma empresa zero à esquerda. Tem empresa que tá performando muito melhor do que ela, se você pegar todo o retroativo de 2020 pra cá. Então a Yamaha, ela tá nada mais do que voltando, tentando recuperar as perdas de 2020 e 2021. Que ela parou. Basta, eu desafio vocês aí. Bota aí. Procure. Yamaha, para a fábrica. Produção da fábrica. Pode olhar. 2020, 2021. E ainda digo, se não me engano, foi no ano passado, até o ano passado, até o meio de 2022, eles simplesmente reduziram 50% da produção. Até o primeiro semestre, o final do primeiro semestre de 2022. Tá tudo registrado. Tá tudo registrado. Se não foi em 2022, foi em 2021. Mas eu acho que foi em 2022. Até o final do primeiro semestre de 2022, eles reduziram 50% da produção das motos. E aí? Essa retomada de produção. Esse viés de confirmação. Que tá botando pra lascar, tá fazendo, tá acontecendo. Nada mais é do que a recuperação do mercado que eles perderam em dois anos e meio. Paradas e paradas. A fábrica parou. Deu férias coletivas pra galera. Parou. 2020, 2022. Enquanto a Honda tava lá descendo o cacete. Pá, vamos lá. Eu sei porque a Honda, ela chegou a pegar peça, comprar peça e mandar peça de avião. É um custo altíssimo. Porque não tinha mais traslado no aritmo, né? Porque ficou muito caro. Então os caras fizeram realmente uma movimentação pra não parar a linha de produção. Porque eles parando a linha de produção, naquele caos, entre 2020 e 2022, eles teriam perdas absurdas. Porque eles têm um parque fabril gigantesco, empregam muitas pessoas. Aí a Marra não tem esse mesmo tamanho da Honda. E aí vamos lá. Vamos voltar agora pra 2023? Não, vamos ainda a 2022. Segundo semestre... Presta atenção. Tudo isso aqui de bate e pronto. Eu não preciso abrir pra nenhum aqui. Ah, porque tá aqui. Eu não preciso de nada. Basta vocês procurarem no Google que tá... Eu consigo me lembrar de algumas coisas. Mas vamos lá. Segundo semestre de 2022. A Honda, ela parou a produção da CB250F. O que que a Yamaha fez? Ela aumentou a produção da FZ25. Porque ela sabia que a Honda... E eles sabem disso. Que a Honda parou a produção da CB250F pra poder fazer a entrada da CB300F. Porque é assim. Eles precisam adequar a linha de produção. Então a Yamaha, ela nada mais é do que uma empresa subalterna da Honda. Ela percebe que a Honda diminui a produção. Ela aumenta a produção pra poder vender mais. Não porque ela quer brigar. Mas é porque ela sempre será uma empresa capaixão da Honda. Então no ano passado, no segundo semestre, ela aumentou a produção da FZ25. Vendeu bem. Vendeu bem Lander também. Por quê? Porque a Yamaha, ela realmente... Ela aumentou a produção dessas motos. Porque primeiro semestre, eles estavam com 50% de linha de produção. No segundo semestre, eles precisavam entregar motos. Pras pessoas que compraram. Senão eles iam começar a sofrer processos. Então eles tinham que correr atrás do prejuízo. Não foi nada de louvável assim. Precisamos investir no Brasil porque somos uma empresa. Não. Eles tinham que entregar as motos. Porque eles reduziram em 50% a produção das motos. Lembrem-se, busquem no Google informações. Não vão em viés de qualquer canal aí dizendo, ah, porque aumentou a produção. Não. Eles estão simplesmente tentando compensar as perdas de dois anos e meio. Tá bom? Vamos lá. Vendeu pra caramba. Fecharam vendendo muita Lander. Fecharam em 2022 vendendo muita FZ25. Simplesmente entregando as motos que estavam atrasadas. Quem tem moto aí, quem comprou moto em 2022 sabe do que eu tô falando. Quem tava na fila de espera esperando o Lander, esperando a FZ25 sabe do que eu estou falando. Porque passou por isso. Vamos lá. Fechou 2022. O que que aconteceu nessa loucura toda? O que que aconteceu? Recall da Lander. Nós no final de 2022 estávamos aguardando uma mudança na Lander. Afinal de contas, meses antes, a Yamaha anunciou uma modificação no bloco óptico da Crosser 150. Vimos aquele excelente bloco óptico que muita gente, ah, porque é caro, não presta. Mas melhorou em muito a performance, pelo menos do bloco óptico, né? Que é muito bom aquele canhão que a Yamaha usa. Tem gente que não gostou, porque é caro e é caro mesmo. Mas enfim, o que que a gente esperava da Lander? Facelift. Mudança no design. Em dezembro, pelo menos, de 2022. Era uma questão óbvia. O que que aconteceu? Recall. O suporte do filtro de combustível que fica embaixo do tanque. Ele se rompia com a vibração da moto, a trepidação da moto. Este suporte que segurava o filtro de combustível da Lander se partia. Ocasionando, provavelmente, não realmente, mas ele podia gerar uma ruptura do tanque. E o fluido de combustível podia vazar, ocasionando incêndio. E arrasta pra cima do piloto. Quando ocorre isso, quando se coloca em risco a vida do condutor, é recall. O que que aconteceu? Aí amarra com um pipinão na mão. Provavelmente, aí eu tô deduzindo, provavelmente suspendeu qualquer tipo de atualização da Lander. É porque é um custo, galera. Imagine, desde 2019. Eles fizeram um recall de 2019. Olha quanto tanque eles tiveram que trocar. E até no início agora, de 2023, tinha um monte de gente na fila sem conseguir trocar. Até hoje, eu não sei se eles conseguiram trocar tudo. Mas se vocês olharem isso... Eu não sei se a Yamaha tem o balanço anual público. Mas isso, com certeza, impactou no balanço da Yamaha Brasil de 2022, 2023. E vai gerar um impacto no balanço 2023, 2024. Por quê? Porque é custo, galera. Recall é custo. Então, não vamos ficar viajando com esse viés de confirmação. A Yamaha é péssima. A Yamaha é uma empresa muito ruim. Não tem nada de bom. Quer dizer, as motos são boas. Eu, inclusive, recomendo um monte. Mas não vão nessa conversa de que está tendo investimento. Porque a Yamaha está brocando, está botando para lá. Eu estou dando os fatos aqui. Estou citando o fato. O que aconteceu? Um monte de gente que tinha comprado o Landa. Puto da vida. Porque estava na fila aguardando a troca do tanque. Muitas pessoas vieram aqui no canal que estavam querendo vender o Landa. Não podia vender porque estava lá no documento da Landa. Que não podia fazer a transferência enquanto não fizesse o recall. E não tinha tanque no recall para fazer. E os cabras ficavam loucos. Por quê? Porque a Yamaha não estava dando conta. Aí vamos lá. Lembrem-se que eles aumentaram a produção da FZ25. Por quê? Porque a Ronda parou a produção da CB250F. Aí os caras da Yamaha, os dirigentes, tacam-lhe pau no carrinho na produção da FZ25 para a gente poder ganhar da Ronda. Porque só assim nós ganha. Só assim eles deixam a gente ganhar. A gente é capaixão, pô. Bora. Eles não estão vendendo o CB250F. Vamos tacar-lhe pau na FZ25. Porque quando eles voltarem a produção da CB300F, que eles vão lançar no dia 9 de janeiro, a gente não vai poder mais passar eles. Pronto. O que aconteceu? 9 de janeiro, a Honda lança a CB300F. Obviamente que o ano todo de 23, a Honda não vai conseguir botar a linha de produção da CB300F 100%. Porque início de linha de montagem. Sempre tem erro, ajuste da moto. O que a Yamaha está fazendo? Taca-lhe pau no carrinho, Marco. Aumenta a produção para poder vender ao máximo. Porque em 2024 a Honda vai botar 100% de produção da CB300F. E eu garanto a vocês. A Yamaha volta ao seu posto de capacho. Entendeu? E agora o que está acontecendo? Ah, está vendendo muita lã, 10, Zaz. Mas nada mais, nada menos do que a mesma coisa de 2022. A Honda do Brasil suspendeu a fabricação da XRE300. Por quê? Porque vai ter uma moto nova. Ah, tio Chico, mas eles anunciaram que tiveram que vender de novo. Porque a Honda foi acionada na justiça pelos consorciados. Eles estão entregando moto de consorciado. Não tem nada a ver para você que quer ir lá na Honda comprar XRE300. Você não vai conseguir comprar. A Honda não está vendendo mais. Ela está entregando as motos dos consorciados contemplados. Ponto. Isso é uma ação jurídica. Foi lá. Olha a Honda. Tem que entregar. Então eles voltaram a produção para poder entregar essas XRE para quem foi contemplado. Então o que a Yamaha está fazendo? A mesma coisa. A marca capachão. Ela vai lá, aumenta a produção. Olha, vou aproveitar que 2023 é nosso ano. A Honda está com a linha de produção da CB300F baixa. Porque a linha ainda está em ajuste. A gente tem que vender a FZ25 até dizer chega. Porque a gente, lembra? A gente está com dois anos e meio de déficit. É isso aí. Vamos vender o máximo. Vamos lá, vamos lá. E, Lander, vamos vender tudo que dá. Porque quando chegar a XRE300 acabou para nós. E aí 2024 vai ser mais um ano que a Yamaha vai aproveitar. Por quê? Mesma coisa da CB300F. Quando eles lançarem, se a Honda lançar a nova XRE, todo ano de 2024 a linha de produção não vai ser 100%. Não vai ser full throttle. Vai ser devagar. Por quê? Vai ser início de produção, ajuste de erro, arruma. E aí 2025, 100%. E aí eu garanto a vocês, garanto. E a Yamaha voltará ao buraco de onde veio. Quieta, calada e sempre servindo de capacho para a Honda. Então, não vá no viés dessa turma aí, tá? Tem a galera que fica querendo justificar uns negócios, fazer umas contas, um xadrez 4D. O buraco é mais embaixo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.